Olá, muito bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias desta terça-feira. Olha, muita informação aqui, houve um acidente grave ontem à noite. A gente vai mostrar também a visita dos ministros, do presidente Jair Bolsonaro, que vem aqui em Manaus. Na verdade, a comitiva já chegou aqui à capital do Amazonas e se reúne hoje com o governador Wilson Lima no Palácio do Governo, na Zona Oeste da capital, para tratar sobre a questão das queimadas em todo o estado do Amazonas. A comitiva é formada por governadores dos estados da Amazônia Ocidental e também por integrantes do IBAMA, do INCRA e vários outros órgãos responsáveis pelas questões ambientais no Brasil. Eu começo essa edição de hoje com os nossos destaques. Vamos ver. Morte e desespero na Zona Sul da capital. Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta e outras três gravemente feridas. Entre as vítimas, uma criança de dois anos de idade. As circunstâncias do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Em uma das versões, o motorista do Palio teria efetuado uma manobra irregular, versão que é contestada por testemunhas que disseram que a carreta já estava desgovernada quando passou pelo cruzamento. Atenção, motoristas! Nossos repórteres mostram como fica o trânsito na Rua Pará, via Eiralves. O local já está interditado para obras do complexo viário Roberto Campos. As obras aqui devem durar cerca de 15 meses. Homem é preso depois de fazer uma jovem refém durante tentativa de assalto no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ele veio correndo, aí ele começou a trocar de tiro, aí que foi na hora que ele veio por trás do carro e me puxou. Na hora que ele me puxou, ele me arrastou lá para a escada. O engenheiro Vicente Nogueira será o novo secretário de educação do Amazonas. Ele substitui Luiz Castro, que pediu exoneração do cargo. Essa semana ele começa a tomar pé das situações e aí na semana que vem um plano de trabalho deve ser apresentado. E nós estamos na safra das mangas. A fruta, além de ser considerada saborosa, tem alto valor nutricional. Aqui o que não falta é oportunidade para saborear uma boa manga. Olá, muito bom dia para você. Nós começamos esta edição do Seis Horas Notícias, infelizmente com uma notícia triste, um grave acidente que aconteceu ontem à noite lá no Lagoa Verde, zona sul aqui da capital. Uma pessoa morreu nesse acidente, outras três ficaram gravemente feridas. E entre essas vítimas, uma criança de apenas dois anos de idade. Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Lagoa Verde, seis horas da tarde. Começava naquele momento uma mega operação de resgate, que só terminaria quatro horas depois. Esta carreta arrastou um carro de passeio para dentro deste centro comercial. No interior do veículo, uma família. Duas das quatro pessoas envolvidas no acidente ficaram presas às ferragens. As circunstâncias do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Em uma das versões, o motorista do Palio teria efetuado uma manobra irregular. Versão que é contestada por testemunhas, que disseram que a carreta já estava desgovernada quando passou pelo cruzamento. É isso, foi relatado pelos moradores aqui. Duas versões. Uma que o Palio teria saído do lado esquerdo da via e o caminhão não conseguiu parar. E a outra de que ele tinha avançado o sinal e o caminhão também não conseguiu parar porque vinha na velocidade normal da via. Para evitar que o contêiner virasse e dificultasse ainda mais o trabalho dos bombeiros, esta outra carreta teve de ser colocada para sustentar as 19 toneladas da primeira. O primeiro a ser resgatado foi o motorista da carreta. O homem de 63 anos não teve o nome divulgado. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado a uma unidade hospitalar da capital. Quem também foi socorrido imediatamente foi Nicolas Brian Borges, de apenas dois anos. Milagrosamente, o menino teve apenas ferimentos leves e foi levado ao Hospital Joãozinho, na Zona Leste, onde segue internado em observação. No local da tragédia, a tarefa difícil dos bombeiros continuava. A todo tempo surgiu um novo problema para retirar as duas vítimas, que ficaram encarceradas. O trabalho é muito cauteloso. Elas estavam muito presas. Então, nós estamos cortando pequenos pedaços de ferragem para que elas saiam com segurança. Quando não era um novo pedaço do carro para ser cortado, era a exaustão dos militares. O esforço foi tamanho que os bombeiros até revezavam. Simultaneamente a isso, os socorristas do SAMU buscavam medicar e monitorar os dois homens presos. Fábio Borges, de 36 anos, pai do pequeno Nicolas Brian, teve uma parada cardiorrespiratória, ainda encarcerado, e precisou ser reanimado. Quando finalmente o homem foi retirado das ferragens, uma nova parada cardíaca, agora dentro da ambulância. Os socorristas tentaram reanimá-lo por quase meia hora, mas a vítima não resistiu. O desespero tomou conta de todos que acompanhavam o dramático resgate. Mas ainda faltava a última vítima a ser retirada das ferragens. Breno Adriano, de 19 anos, era quem conduzia o carro. Quando ele foi removido do veículo, o momento foi comemorado por todos. Quando a operação de resgate se aproximava das 10 horas da noite, a população ainda buscava respostas para a tragédia. A perícia criminal esteve no local, mas limitou-se a colher dados, o que inclui imagens de câmeras de segurança. A princípio a gente olhou o caminhão, o reboque está com os pneus em mau estado de conservação, mas não dá para dar uma precisão ainda do que realmente aconteceu. Um relatório completo do acidente deve ser divulgado nas próximas semanas. Por enquanto, o acidente que deixou o saldo de uma morte foi classificado apenas como uma fatalidade. Que triste, né? Os nossos repórteres já estão no local do acidente. Daqui a pouquinho a gente traz informações ao vivo para você sobre o estado de saúde das vítimas que ficaram gravemente feridas. Infelizmente, houve uma vida ceifada. O rapaz, como o Valdir Adriano mostrou, teve várias paradas cardíacas, cardiorrespiratórias. Os socorristas ainda tentaram reanimá-lo. O trânsito não é brincadeira, né? Quando a gente fala aqui, o velho jargão do se beber não dirija, não ande em alta velocidade, tenha muita atenção no trânsito, é que realmente pode acabar com uma vida ou com várias vidas, como aconteceu aí nesse acidente gravíssimo. A gente mostra imagens aí nesse momento do trabalho do Corpo de Bombeiros. Os parabéns aí aos bombeiros, à Defesa Civil, a toda a equipe de socorristas que atuou nesse grave acidente na zona sul da capital. Daqui a pouco, como eu disse, nós voltamos com informações ao vivo, direto, do local desse gravíssimo acidente. E olha, um empresário morreu em um outro acidente de trânsito, dessa vez foi na Transamazônica. Vamos com o repórter Jackson Salva-Terra, que traz as informações para a gente na tela dos 6 Horas. O acidente aconteceu no quilômetro 96 da BR-230. De acordo com informações de testemunhas, após a tentativa de ultrapassagem de um carro de passeio que vinha no sentido Lábrea ou Maitá, acabou se chocando na traseira de um caminhão baú. O motorista que estava no carro de passeio, identificado por Joãozinho do Churrasco, veio a óbito na hora. Ainda de acordo com condutores que trafegam todos os dias por aquela rodovia, a falta de visibilidade provocada pela poeira da estrada pode ter contribuído para a causa do acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jackson, pelas suas informações. Olha, nós mostramos ontem ao vivo as informações sobre a interdição da Rua Pará, no Vieira Alves, aqui na zona centro-sul de Manaus, se deve à continuidade da obra do complexo viário Roberto Campos. Esse trecho vai ficar fechado por mais ou menos um ano. Apenas este trecho vai permanecer fechado, entre a Constantino Nery e a Djalma Batista. O trabalho será subterrâneo e conta com a fiscalização da Secretaria de Infraestrutura. O acesso agora entre Djalma Batista e Constantino Nery, apenas pelo Boulevard Álvaro Maia. Aqui na Pará, tudo interditado. Inclusive agora está sendo feito o trabalho de Itapumes. As obras aqui devem durar cerca de 15 meses. O Pará está sendo interditado como foi a João Valério. para que a Prefeitura possa implantar essas passagens subterrâneas que vai ligar ao grande terminal de integração, uma grande estação de desembarque-desembarque, que servirá como integração para as linhas que vêm da zona oeste da cidade, da Compensa, do Nova Esperança, do Lírio do Vale, da Ponta Negra. Cinco agentes de trânsito estão em cada avenida para orientar condutores. As linhas 318, 407 e 452 sofreram pequenas alterações apenas nesses trechos, mas todas seguem com os mesmos destinos. Quem precisa utilizar a faixa de pedestres, também há agentes para garantir a segurança. O pedestre é o nosso maior foco, até porque o pedestre é a parte mais frágil do trânsito. Ele merece uma atenção especial e por isso que nós estamos aqui também, nesse conjunto, trazendo essas informações para que possa ter aqui um trânsito seguro, tranquilo, apesar das obras no local. O trânsito na Djalma e Constantino Nery não sofrem alterações. O julgamento do dentista Milton César, suspeito de assassinar a ex-mulher na frente do filho, em junho de 2010, foi marcado para novembro. A repórter Débora Martins traz as informações para a gente. O juiz Matheus Guedes Rios, da primeira vara do Tribunal do Júri, agendou para o dia 6 de novembro, às 8 horas da manhã, o julgamento do dentista Milton César Freire da Silva, acusado pelo Ministério Público de assassinar a ex-mulher, a perita da Polícia Civil Lorena Batista, na frente do próprio filho de 12 anos, em julho de 2010. Segundo o depoimento de Milton, o disparo foi acidental. Ele tentava quebrar o pulso da vítima, quando percebeu que ela estava com uma arma na mão. A defesa de Milton solicitou do magistrado os arquivos supostamente entregues à acusação, mas o pedido foi negado. Obrigada, Débora, pelas suas informações. Olha, o Ministério Público do Amazonas pediu a órgãos públicos aqui do Estado mais agilidade no repasse de informações sobre as queimadas. A medida ocorreu depois de uma visita à sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. O mês de agosto teve mais de 30 mil focos de queimadas no bioma Amazônia. Lá em Apuí, município do interior do Amazonas, um grupo composto por 40 militares chegou em comboio e seguiu direto para a sede do INCRA, onde o IBAMA também está acampado. De lá, os militares seguiram para o ginásio municipal. O Exército Brasileiro vai integrar um grupo composto por agentes do IBAMA e policiais militares, Polícia Militar Ambiental, no combate às queimadas, lá em Apuí. O município se destacou como o campeão em focos de calor e de queimadas no mês de agosto. E por falar em queimadas, daqui a pouquinho a gente mostra a visita da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, os ministros, representantes, como eu falei agora há pouco, de vários órgãos aí, como o IBAMA e o INCRA, já estão em Manaus. A comitiva já chegou à capital do Amazonas e se reúne daqui a pouco com o governador Wilson Lima para um esquema de combate às queimadas aqui no estado do Amazonas. Agora, bota para mim, Rayan, para a gente chamar o bloco aí, o nosso WhatsApp. Quero ver quem é que está comigo nessa terça-feira, quem é que está tomando esse café gostoso, quem é que está muito bem informado hoje, 993276649, 993276649. É o nosso WhatsApp para eu te conhecer, para você mandar a sua foto comigo de vários bairros de Manaus e também dos municípios do interior do Amazonas. Eu te espero, hein? No próximo bloco a gente já vai mostrar as fotos dos telespectadores. São 6 horas e 14 minutos. Eu vou com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, uma das principais avenidas de acesso ao centro de Manaus. Olha como sempre, bastante movimentada, mesmo às 6h14, viu, gente? Então, Torquato Tapajós, quem mora ali pela Zona Norte, tem que sair de casa um pouquinho mais cedo. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.